Olá gente, nós estamos aqui com o senhor José Queller, que também está preencheando junto a essa empresa que exercia esse trabalho de manutenção e serviços na região de Marechal Floriano e o seu José, ele trabalhava com o Gari, seu José tinha 71 anos, trabalhava com o Gari, o senhor tinha prazer de trabalhar, seu José, nessa empresa, como que era a rua que o senhor cuidava dela? Eu nunca, nunca partei no meu serviço, nunca, nunca na vez, muitos pares de cidade pediam e eu tinha a rua, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, nunca pediam ninguém pra sair Entendi, entendi E fui mandado embora, o senhor estava, o Bahreiro, quando deu duas horas da tarde, o senhor me chamou lá, eu falei meu, eu pensei muito, mas bem na cabeça, eu pensei que eu estou mandado embora, o senhor foi mandado embora, o senhor foi pago, o senhor recebeu aquilo que era que o senhor recebeu? Entendi, então, olha só, pelo que a gente entendeu aqui, o senhor José, ele recebeu somente R$ 807,94 relativos ao FGTS dele, só que, segundo os cálculos, aqui está a chave do FGTS, segundo os cálculos, parece que a empresa não depositou o de novembro e dezembro de janeiro, que ainda dá um salto aqui assim, e o pior disso tudo, é que o senhor José também não recebeu a multa, a rescisão dele, que está aqui, ou seja, desde fevereiro leva para ele ter recebido isso, e até agora a empresa não se manifestou, o senhor buscou contato com a empresa, o senhor buscou alguma informação com a empresa, senhor José? Não, não, às vezes, mas sempre, sempre enrolado. É o que que eles diziam para o senhor? Ah, pode, pode ficar tranquilo que amanhã eu vou, quantas vezes mais ou menos o senhor foi lá, as três vezes, foi lá, né, e como é que o senhor está se sentindo, o senhor que se dedicava tanto ao seu trabalho, que gostava do que fazia, como que o senhor está se sentindo, hoje, sem dinheiro, sem receber aquilo que é direito do senhor? Não, 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 eu passei, eu passei, passei mal, eu não sabia, tinha noite que eu passava sem dormir, um troço na cabeça, porque eu estava hoje, quando eu lembro, eu fico... O senhor fica emocionado até, né, porque o senhor se dedicou muito, né, senhor José, e não tiveram respeito com o senhor, não é isso? É, infelizmente, essas situações, elas ainda acontecem no Brasil, está aqui o senhor José, um senhor de idade, emocionado, um trabalhador brasileiro, que não conseguiu ainda obter seus direitos, mas a gente está aqui para tentar ajudar essas pessoas e para que ele consiga exatamente adquirir aquilo que é direito dele. Sr. José, obrigado pela entrevista.